Ó, deu 20, 18 Ó o alvo que a gente tinha falado ali embaixo Ele tá indo, ó É isso que eu falo, às vezes tem que ter paciência, galera Tem que ter paciência Ó, 24 Ó, nosso alvo aqui, ó Que a gente tinha falado naquela hora, era aqui, ó Aí, boa! 34, ó Então fechamos aqui, galera R$34,00 no mini índice, ó Trabalhando aí na abertura E o candle só descendo aí Que nem uma faca quente na manteiga, ó Então foi aqui, galera, ó Presta bem atenção, ó R$34,00 no mini índice Ó, R$34,00 no mini índice E... E aqui, ó No dólar, R$85,00 Salve, galera do canal Estamos aqui com mais um videozão E hoje o pessoal já abriu aqui, ó É... Vendi No mini índice um contrato E... E no dólar No dólar eu vou Galera, ó No mini índice a gente comprou, ó E no dólar E no dólar aqui, galera O que que eu vou fazer? Vamos esperar Nesse momento aqui, ó A gente tá... Vamos aguardar Mini dólar aqui, ó Mini dólar eu vou... Eu vou esperar, galera Eu vou esperar aqui Ó... Comprei também no dólar também Comprei também aqui no dólar Demorei muito, galera Pra comprar aqui na... No dólar Mini índice aqui a gente tá... Mini índice, pessoal A gente vai segurar aqui, ó Não deu nem tempo da gente... Da gente... Falar aí com vocês aí Mas vamos lá, pessoal Vamos prestar atenção aqui Vamos prestar atenção Deixa eu ver aqui, ó Cinquenta... Cinquenta... Quarenta... E tá subindo Tá subindo O que que eu vou fazer, galera? Ó... No dólar também ali a gente... A gente vai... Vai esperar aqui, ó Tamo com cinquenta... Tamo com cinquenta... Reais aqui, ó Perdendo no... No mini índice Na abertura, hein, galera Na abertura E... E o dólar aqui, pessoal Ó... O dólar aqui, a gente... Colocou aqui, ó Pra ele subir E ele tá subindo Subindo, opa... Opa, só não tá aparecendo ali o nosso ponto ali, galera Só não tá aparecendo ali o nosso... O nosso... O nosso ponto aqui, ó Ó... O valor ali, ele tá subindo Mas não... Não tá aparecendo Ó... Setenta... Ó... O dólar aqui, galera Setenta e cinco, ó Setenta e cinco Então, o que a gente vai fazer Já vamos pegar esse dinheiro Deixa eu ver aqui quantos minutos Que tá faltando pra fechar o candle Tá faltando um e dezesseis Eu vou zerar, ó Zerei aqui no dólar Zerei aqui no dólar Zerei aqui no dólar Deu quanto? Quarenta reais, pessoal Quarenta reais Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou esperar fechar agora esse candle Pra gente ir pro próximo, tá bom? Pra gente ir pro próximo Aqui é o... O dólar, galera, ó Não deu nem tempo da gente colocar aí uns gatilhos direito Faltando de quarenta e quatro segundos Já vou já colocar aqui, ó Vou colocar o retângulo aqui já, ó Acho que não vai mais isso Ó... Por enquanto aqui é o retângulo da abertura Que a gente trabalha aqui, ó Então já temos aqui, aonde que... O mercado abriu aqui, galera Ó... O mini índice Vamos colocar também o retângulo também, ó Ó... Vamos colocar aqui o retângulo aqui Do primeiro candle, galera Ó... Primeiro candle... Ó... Primeiro candle... Primeiro candle tá lá Propriedades... Ó... A gente tá persistindo aqui Achando que o... Que o mini índice vai descer, galera Olha aqui a estratégia aqui agora do dólar, ó O dólar pra gente agora, é... Entrar, galera Que que a gente vai precisar A gente vai precisar que ele... Mostra pra gente que lado que ele vai romper, ó Entendeu? Por enquanto ele tá lá no topo Por enquanto ele tá lá no topo 40 reais a gente já fez E... No mini índice aqui A gente tá... Perdendo quanto aqui? 50... 54, galera Ó... 50... 54... O ar tá indo pra 60... Ó... Ó... Aqui... Vou esperar 50% Pessoal... Aqui do... Esperar 50% Aqui desse candle aqui Do... Do... Do dólar, ó... Pra gente ver o que que ele vai... Fazer aqui, ó... E o... E o... E o... O mini índice quando ele tava subindo ontem, galera Vamos ver aqui, ó... Se ele... Continua... Subindo... Ou se ele... Desce... O dólar... A gente... Vamos esperar aqui, ó... O dólar, ó... 13,17... 13,17... 13,17... 13,17... A gente que o... O dólar... Ó... 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 Pessoal... Abertura, hein... Ontem... Ontem... Fechou... Fechou aqui, ó... Abriu acima... A gente... Subiu com ele, ó... Agora... O... O dólar aqui, ó... Ele veio metade aqui, ó... Veio metade... Veio metade... E agora a gente vai fazer uma comprinha agora, ó... Fizemos uma comprinha aqui no dólar, galera... No último minutinho... Quem sabe a gente não... Não bate a meta aqui no... No dólar, hein... E paga também o que a gente tá perdendo ali no mini índice... Vamos ver... Vamos ver... Faltando aqui quantos minutos pra fechar esse quendo... Dois minutos, galera... Dois minutos... Dois minutos... Dois minutos... Agora ele... Agora ele... Agora dá uma retraída agora, hein... Dá uma retraída... Dá uma retraída agora... Ixi... Ele esticou, hein... Esticou... Esticou... Mas a gente... Tá junto aí na operação, galera... Porque... É um quendo forte aqui, ó... Esse de... De compra... E a gente acredita aí que ele vai... Opa... Ele vai voltar um pouco aí... Já vai deixando o seu like... Esqueci, pessoal... De pedir o like aí pra vocês hoje... Já deixa aí o seu like... Já se inscreve no canal... E tamo junto... Estamos esperando aqui, ó... O dólar voltar... Estamos esperando o dólar voltar aqui... Vamos ver se ele volta, galera... Vamos ver se ele volta... Vamos ver se ele volta, hein... Pessoal... É... Olha agora o dólar voltando, ó... Olha o dólar voltando... É o que a gente... É o que a gente... Precisa que ele volte aqui, ó... E no... Mini índice... No mini índice... No mini índice, galera... A gente... Aumentou aqui, ó... Mais dois contratos, ó... Opa... Pega aí o nosso álbum... Pega aí dois contratinhos... Ó... O dólar aqui, pessoal... Ó... Pegou aqui o nosso... O nosso... Ó, galera... No... No dólar aqui, ó... No dólar aqui... Deu... 95, ó... Vou zerar aqui no dólar... Ó... Deixa eu fazer aqui, ó... Vou garantir aqui, galera... Se ele vir... A gente não perde mais... A gente perde... Ó... 110 aqui no dólar, galera... Ó... 110 aqui no dólar... Vou fechar aqui, ó... No dólar, ó... Zerei... Bater uma meta aí no dólar... Pronto... Ixi... 85... Caramba... Tava batendo a meta ali... E aí... O... Era dois contratos... Não... Dois contratos... Um só... Mas tá bom... 95... A gente só precisa aqui agora, galera... Ó... Vamos... Vamos focar aqui agora no... 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 No mini índice, ó... Porque a gente precisa agora aqui... É... Ficar positivo no mini índice... Ó... No mini dólar... A gente já... Já... Conseguimos ali... Agora... Aqui, ó... No mini índice... Vamos ficar de olho aqui, galera... Ó... No mini índice, ó... Ficar de olho aqui no mini índice... Vamos ficar de olho aqui no mini índice... Vamos ficar de olho aqui no mini índice... E de olho no... No... No dólar... Dos dezessete... Pra... Terminar... Dois dezessete... Para terminar... E... Dois dezessete... Para terminar... E... Aí, pra terminar... Galera... E pega a visão aí, ó... Do... Do... Trader, né... Pega a visão aí, do trader, ó... nosso alvo está aqui, nosso alvo está aqui, nós vamos ficar positivos, vamos ficar positivos, lembrando o mini índice hoje é 29 do 4 de 2021, aí galera, ficamos positivos, estamos começando a ficar positivos, e agora são 9 horas e 15 minutos, então isso quer dizer galera, que a gente vai conseguir bater a meta em menos de 21 minutinhos, tá bom? Deu positivo aqui no mini índice, a gente já vai fechar, porque no dólar a gente já bateu já galera, R$95,00, então tá bom demais, tá bom? Tá bom demais, vamos só aguardar aqui o mini índice aí galera, ele deixar a gente aí positivo, ele estava mostrando para a gente aí uma reversão, mostrando uma reversão para a gente, e vamos que vamos, vamos lá mini índice, desce mais um pouco aí, desce mais um pouco aí, quanta gente está perdendo aqui? 35, 35 reais, dá uma esticadinha aqui, vamos ver quantos minutos está faltando para terminar esse quendo, 6 segundos galera, 6 segundos, 6 segundos, abriu o próximo quendo, abriu o próximo quendo, agora pega a visão agora desse, desse trader hein galera, ó, pega a visão desse trader agora, agora são 9 horas e, 9 horas e 15 minutos, a gente tá aqui no quarto quendo do dia, precisamos aqui galera, força dos vendedores, para que a gente sai positivo aqui desse trader aqui no mini índice, tá bom? Dia 29 do 4 de 2021, então vamos lá, foi o que eu falei galera, ficando positivo, a gente aqui já fecha o trader aqui no mini índice, e a gente já bate nossa meta, que a gente fez 95 no dólar, e no mini índice ainda a gente não conseguiu, mas a gente vai aqui até a gente conseguir né galera, porque a nossa meta aqui é 100 reais, vamos arrumar aqui ó, o retângulo ó, olha lá galera, o retângulo no primeiro quendo do dia, primeiro quendo do dia, você pode colocar ele ali, e agora ele tá mostrando pra gente que ele tá descendo ó, então ele pode vir no alvo galera, aqui ó, no 121 762, entendeu? Essa linha cor-de-rosa aí galera, esse roxo, essa cor-de-rosa, ela tá com um cara que vai ser rompida, tá bom? Ela vai ser rompida, e aí ela sendo rompida, ela vem aí pro próximo álbum, que é o 0,121 762, tá bom? Ó, a gente já conseguindo aqui galera, ficar positivo, eu já vi aqui uma cor verde, hein? Já vi uma cor verde aqui, nesse momento, então, se liga só no day trader aqui do... Se liga só no day trader galera, se liga só no day trader, batendo a meta aqui, batendo a meta aí, meia hora de trader, lembrando a abertura Vamos lá, estica aí trader, estica aí Nossa, tá faltando pouquinho galera, eu não tô nem vendo lá o dólar, como é que tá o dólar Tô ligado aqui no mini índice, eu quero deixar o dólar e o mini índice positivo Se a gente parasse agora, galera, se a gente parasse agora, como a gente ganhou 95 lá no dólar, a gente tá devendo aqui 17, e a gente saia positivo ainda Agora, hein? Ó, ele tá quase aí passando, tá quase passando Veio agora aqui, já deu R$4,00 pra gente, ó, R$4,00 aqui pra gente Vamos focar aqui, vamos focar Vamos focar aqui Iba! Tá começando, hein? Tá começando aqui Nosso álbum aí galera Tá começando a ser focado Logo não, né? A nossa entrada Tá sendo aqui tocado E a qualquer momento aí, ela vai dar um picadinho E aí a gente fica Tudo difícil aqui Nossa, aquela hora deu R$4,00 Eu tinha batido agora, assim Ó, agora aqui deu R$10,00 Deu R$10,00 Vamos fechar o trader, então galera Vamos fechar o trader aqui pra gente ficar positivo No dia 29 do... 4 de 2021 Opa! Aqui tá assim, ó Positivo e negativo Positivo e negativo Então vamos aguardar aqui, galera Esse... Essa entrada aí Vamos guardar aqui Essa entrada aqui, ó Porque ela vai dar no mínimo uns R$50,00 Pra nós Eu vou até colocar aqui O nosso alvo aqui, ó Não Vou até colocar aqui O nosso alvo ali embaixo Eu ia colocar Mas não coloquei Vamos ver quantos minutinhos Tá faltando aqui Pra terminar esse candle Aí galera Agora sim, ó Então agora Eu vou zerar aqui, ó Que já deu R$32,00 Ó R$32,00 aqui o nosso alvo Ó Ó, galera Deu... Agora deu R$18,00 Nosso alvo é aqui embaixo Aqui, ó Então deixamos ali o nosso alvo, galera Vamos ver se pega o nosso alvo Ó Agora aqui tá dando R$25,00 Tá dando R$25,00 Tá dando R$25,00 Tá dando R$25,00, galera Tá dando R$25,00 Ele tá querendo voltar Pra ele fazer o pullback Então o que eu vou fazer, ó Antes que ele deixa eu Negativo Eu já vou sair aqui Eu já vou zerar, ó Ai, rapaz Agora eu não sei se eu espero o alvo Ele bater no alvo O que eu vou fazer? Eu vou sair aqui mesmo, ó Sair aqui mesmo, galera Vamos ver quanto que a gente fechou Ó Então fechamos aqui com R$16,00 Agora vamos ver lá no dólar Quanto que foi, ó Deixa eu apagar aqui, galera Ó Então foi no... Ó, eu vou arriscar aqui de novo No mini índice, galera Porque ele vai descer, ó Então ele vai descer Eu quero aumentar Esse valor aí Eu quero aumentar Esse valor Ó R$20,00 R$14,00 Pra aumentar aqui Esse valor Ó Deu R$20,00 R$18,00 Ó o alvo que a gente tinha falado Ali embaixo Ele tá indo, ó Isso que eu falo Às vezes tem que ter paciência, galera Tem que ter paciência Ó, R$24,00 Ó Nosso alvo aqui, ó Que a gente tinha falado Aquela hora Era aqui, ó Aí, boa R$34,00, ó Então fechamos aqui, galera R$34,00 No mini índice, ó Trabalhando aí na abertura E o... E o candle só descendo aí Que nem uma faca quente Na manteiga, ó Então foi aqui, galera Ó, presta bem atenção, ó R$34,00 No mini índice Ó R$34,00 No mini índice E... E aqui, ó No dólar R$85,00 Tá bom? Então, galera Eu vou ficando por aqui Se você curtiu o vídeo Já deixa o seu like Já se inscreve no canal E a gente volta a se encontrar No próximo vídeo Valeu Fui E aí E aí E aí E aí E aí